Foi condenado a 16 anos e 4 meses em regime fechado Diogo Ferreira de Souza Alves, de 21 anos Acusado pelo Ministério Público de matar a tiros Márcio Júnior Azevedo Costa, de 22 anos O crime foi registrado em abril do ano passado, 2022 A Gisele Ferreira tá chegando pra trazer pra gente aí a decisão, né? O veredito, né Gisele? Boa tarde pra você Ei Nico, boa tarde pra você, boa tarde pro pessoal de casa Este júri aconteceu ontem, né? E foram 6 horas de julgamento E o Diogo Ferreira de Souza Alves, de 21 anos Ele foi considerado culpado pela morte do Márcio Júnior Azevedo, de 22 anos O crime aconteceu em abril do ano passado, no bairro Vila Celeste, aqui em Ipatinga Conforme a acusação, o Diogo, ele interceptou a moto em que o Márcio Júnior estava pilotando E efetuou vários disparos contra ele e a vítima morreu no local Havia uma outra pessoa também na garupa, mas essa pessoa conseguiu correr dos disparos e não foi atingida O motivo deste homicídio, segundo apurou, né? Ficou apurado, denunciado pelo Ministério Público É dívida relacionada a drogas O Diogo, ele foi considerado culpado pelo homicídio triplamente qualificado Que é pelo motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa da vítima E também por meio que gerou perigo comum Porque foi um assassinato que registrado em via pública E colocou em risco a vida de pessoas por ali Com isso, ele foi sentenciado a cumprir 16 anos e 4 meses de prisão Diogo, ele já estava preso desde a época do crime Na penitenciária Dênio Moreira de Carvalho E mesmo que a defesa queira recorrer, ele vai permanecer preso Eu volto com você, Nico Obrigado, Gisele Está aí a decisão do Egrégio Tribunal Popular do Júri, né? Onde o povo decide, onde o povo julga, né? Obrigado, Gisele, por sua informação Gisele Ferreira e Rodney Ferreira A dupla de feras do Vale do Astro